Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Oh meus amigos, Deus tem sido tão bom pra nós Hoje no culto de manhã eu senti de orar Por pessoas que tinham problema da surdez E Deus cruou várias pessoas E no meio da surdez ele tocou no meu coração E eu disse que tinha uma pessoa que estava com um problema sério Aqui na coxa, perto do joelho, direita E um homem estava ali exatamente Demorou um pouquinho pra falar Tem pessoa que é meio acanhada Mas a gente não liga pra isso não Porque ela realmente já está fora do ambiente dela Ainda mais que chegou uma câmara Ela fica meio sem jeito Quem já tem prática não liga Mas aí ela deu o testemunho E hoje aqui Deus vai fazer maravilhas A gente tem que entender uma coisa Se ele trouxe você aqui Não trouxe por acaso E Jesus disse Ninguém pode vir a mim, a ele Jesus Se o pai que o enviou não o trouxer Então você não vem ver o missionário Não, você não vem ver o pastor Jaime Você vem ver Jesus Que o seu caso é com Jesus E Jesus vai abençoar Há um versículo na Bíblia Sagrada Que eu quero estudar com você É o Salmo de número 89, versículo 15 Isso aqui é muito importante Porque muitas vezes nós não entendemos Por que vocês são um povo alegre? Porque a maioria das religiões A pessoa entra triste E sai mais triste ainda Não tem essa libertação Do Espírito Santo Ela não recebe aquela palavra inspirada E aqui nós pedimos a Deus Que todas as vezes Que formos pregar a palavra Que ele nos mostre algo Que vai dar no coração Das pessoas que estão presentes E ele já sabe O que falar para nós Aqui diz o seguinte Versículo 15 Bem-aventurado O povo que conhece O som festivo Você tem que conhecer Esse som festivo Não é um som barulento É um som de festa É um som de alegria É a palavra de Deus Todas as vezes Que a gente prega a palavra de Deus As pessoas são animadas O coração delas se anima Claro que tem o diabo Que sempre põe no coração da pessoa Não, isso aqui não é desse jeito Se está na Bíblia é Se não está, não é E está isso na Bíblia Aí diz assim Que o povo que conhece O som festivo Porque Deus traz Para nós as bênçãos dele E o povo fica alegre Esse povo será bem sucedido Aí diz assim Andará, ó Senhor Na luz da tua face Às vezes a pessoa quer andar Luz da face de Deus O que é isso, missionário? É a revelação da palavra Poxa, missionário Precisa de uma palavra Para eu poder andar Mas você não conhece O som festivo Deus não vai dar Não vai produzir nada em você Bem-aventurado O povo que conhece O som festivo Aí tem um ponto e vírgula Andará o Senhor Na luz da tua face Aí a pessoa vai andar Na luz da face de Deus A revelação terá razão De existir A gente não tem que ser precipitado Nós entendemos algo de Deus Vamos orar Colocar diante de Deus Senhor Me instrua agora Esse é o Salmo 32,8 Me ensina que caminho Devo seguir E me guie com os teus olhos Porque essa palavra Falou o meu coração E eu vou ter essa benção Com jeitinho Você vai ser abençoado Hoje nós vamos ter Na novela da vida real Um caso lá do Rio Grande do Sul A menina nasceu Tomou vacina BCG Daí quase um mês A mãe olha pro braço dela E vê que tava ali um caroço E ficou meio assim O caroço veio a estourar Foi pro médico Trata, trata e trata E trata Não dava certo Mudou de médico Doutor disse Ah isso é simples Vamos fazer uma cirurgia Fez E não adiantou Continuou aquela ferida aberta lá Nenenzinha desse jeito E tá crescendo a menina Mas ele começou a assistir O nosso programa E aprendeu a determinar O que é determinar? Jesus disse em João capítulo 14, verso 13 E tudo que pediu Ele disse em meu nome Eu o farei Para que o pai seja glorificado No filho Eu muitas vezes dizia Deus, eu tô pedindo O que que tá faltando? Eu só disse pedir Até que um dia eu li um livro Que dizia que esse pedir Foi mal traduzido É pedir também A pessoa não errou Mas é pra aquela Não pra aquela parte ali O verbo no grego Que o evangelho de João Foi escrito no grego É o verbo aiteó Que significa pedir Mas significa Tomar posta a bênção Exigir a saída do mal Determinar a bênção Você marca o dia A hora é agora Vai sair Você sente de Deus E vai tomar aquela posição Aí a pessoa Quando aprende isso aí Vai vencer Eles então Determinaram Tomaram posse Mandaram o mal embora E a menina cresceu Já tá com seus 13 anos hoje Mais ou menos E tá completamente curada Agora começou um bebê De menos de um mês Com a ferida A vida toda Que coisa triste Mas não tinha cura O doutor não sabia mais O que fazia O outro mais apressado Ah isso é fácil Vamos operar Claro Operaram E não aconteceu nada E se ela Não aprende a determinar E quantas pessoas Podem estar igual Dessa vida pessoal Passando problemas Que são fáceis De serem solucionados Ah não Igreja Eu não quero Esse negócio de religião Eu não gosto Nem eu gosto de religião Eu gosto da palavra de Deus Por isso Eu não tenho um culto Nosso aqui Que eu não abro a palavra E prego E peço a Deus Me mostre Que eu tenho que falar E Deus mostra E aí a pessoa é abençoada E sai feliz Em nome de Jesus Amém O Cristo sempre vai Você sabe que domingo É dia de vir à igreja Domingo se você não estiver Na casa de Deus Onde você estiver Você está em pecado Primeiro Busca a Deus Serve a Deus Nós temos que separar um dia Ah missionário A Bíblia fala O dia de sábado A tradução fala sábado Mas no original É o que o hebreu Fala sabático É o dia do descanso Que era no sétimo dia Deus fez o mundo Seis dias E no sétimo Ele descansou Mas quando Jesus Ressuscitou Não foi no sétimo Ele foi no oitavo Dia ou o primeiro dia da semana Ele ressuscitou No domingo E os discípulos Passaram a aguardar o domingo Que é o evento mais importante A Bíblia chega a dizer o seguinte Se Jesus Não tivesse ressuscitado A nossa fé seria vã Improdutiva Então com o maior carinho Nós guardamos Esse dia Porque É o dia do descanso O dia da folga Essa é a tradução Deus trabalhou seis dias No sétimo Descansou Dia do descanso Dia da folga Ele folgou E parou a obra Daquele dia E assim nós devemos fazer Trabalhamos E guardamos Nós aqui o domingo Mas no nosso país Normalmente é sábado e domingo A maioria só está Já guarda dois dias Isso é passar Como diz assim Satisfazer gregos e troianos Então todo mundo Fica satisfeito Porque está fazendo Está guardando Mas eu Entendo que é o domingo Porque foi quando Ele ressuscitou E domingo A gente vê a casa de Deus Tem uma canção Que eu gravei algum tempo atrás Que diz que domingo Eu vou a casa de Deus A letra vai aparecer aqui Ninguém vai ficar Com a boca fechada E você vai aprender E domingo Você vai sair de casa Em comunhão com Deus Eu vou ficar Vamos cantar bonitinho? Pode Vou ficar de pé Né pessoal Vou dar um pouquinho De posição né Já descansou Tempo sentado É agora E eu quero que você canta Fazendo o ritmo mais pau Você em casa A mesma coisa Eu quero que você Se envolva Você não vem aqui Para ficar isolado Não Você vem aqui Para se envolver Eu quero que você Envolva Não comigo Mas com o Espírito de Deus Que Deus vai lhe abençoar E na hora que você sentir No meio da canção Aquela presença gostosa Você sabe Que bem-aventurado O povo conhece O som festivo Porque vai andar Na luz da palavra de Deus Da presença do Senhor Aí você vai Faz a sua oração Você está andando Aquela hora Tomando posse da benção Vamos aplaudir a Jesus Em comunhão com Deus Eu vou ficar Com a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Um destino de louvor Graça e paz em Deus Eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Em comunhão com Deus Eu vou ficar Vou igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Um destino de louvor Graça e paz em Deus Eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou O santo Deus Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar 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 No livro eu vou encontrar a ti, Jesus Podem sentar irmãos, sentem por favor Nós vamos agora ver o que aconteceu lá em Belo Horizonte Na última vez que eu estive lá, na reunião, foi dia 18 de dezembro, das 9 horas da manhã Um pedacinho só, põe pra nós maestro Continuando as campanhas de fé, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais O missionário R. R. Soares traz uma mensagem de fé, dizendo que somos nova criatura Para fazer a vontade de Deus em nossas vidas Missionário nunca fez coisa errada, mas nunca jogou mal uma pessoa Nunca espalhou um boato Você nunca prejudicou alguém? Para! Nós não somos mais pra prejudicar, nós somos nova criatura Deus quer nos usar para curar as pessoas, para levantar os calitos Deus quer nos usar para ter uma família abençoada Mas nós estamos destruindo a do outro e a nossa também Quando espalhamos o falso boato Não deixe o diabo me usar Você é uma pessoa de Deus para fazer a vontade do Senhor Deus Essa senhora tinha dificuldades em usar o braço direito Mas após receber a cura na oração, percebe que conseguirá trocar a marcha do carro com mais facilidade Bom, pastor, eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje Mas eu tinha uma doença cervical e não podia fazer isso com braços Porque eu tinha que operar duas vezes Aí depois eu tomei um tombo Eu não consegui passar marcha no meu carro da ré Sem usar as duas mãos Eu estava fazendo isso, agora estou fazendo Amém Pode fazer, agora você está livre Olha, olha aí, pessoal Olha, Glória a Deus Para mim passar a ré no carro eu usava as duas mãos Para dar ré, aí fazia assim Picar coisas, picar verdura, picar legumes Eu não estava tendo força, não tenho força para ler uma panela Esse braço não tem força, agora ganha força Graças a Deus, eu faço assim, ó Hoje eu não vim de carro não Mas eu chegar lá já vou testar no meu carro Não peguei, vou, pô, bora, é Muita dor Ultimamente eu estava gostando de nem virar o pescoço assim, ó Agora eu posso, olha Eu ia levantar o braço, parecia que isso aqui de mim ia arrancar E agora não tem mais nada Não, eu falava, marido seu, Tonho, me ajuda, não estou aguentando Eu não lavo a roupa, que ele que lava a roupa, eu não barro a casa E eu já operei, cortei daqui, até aqui, cortei daqui Tudo por causa desse problema? E operar novamente por causa desses caroços que estão abaixando aqui E aí não vai sumir tudo Deus curou a sua hora hoje Levanta os dois braços para o céu aí Olha que coisa linda Eu também não conseguia virar o braço Não põe o braço nas costas, pessoal Ele que lavava a roupa Tudo ele faz bem, né, irmã? Tudo bem Glória a Deus E o que tiver mais aí, só põe na conta e manda embora Porque a conta está aberta para ir embora agora aí Após as curas nos braços O missionário, juntamente com o pastor Rogério Postigo Realiza uma segunda oração E os filhos de Deus voltam a caminhar livremente A senhora, o que aconteceu ali? É, dois tombos que eu levei para ir de andar tem dois anos Dois anos a senhora ficou sem andar? É, tem dois anos que eu não ouvi Foi um tombo que a senhora levou? É, eu estou com o braço esquerdo todo parafusado Então, desde esse tombo, não conseguia mais caminhar sem essa bengala aí Dois anos E agora só acabou bem? Glória a Deus Como é que é o nome da senhora? Lúcia Ô Lúcia, vai dando um passeio assim para ele mostrar agora Vai lá Lúcia, vai Vai, abre um espaço para a Lúcia passar agora Abre um espaço para a Lúcia passar isso Abre um espaçozinho para ela passar Vai lá Lúcia Olha aí, olha a Lúcia caminhando A Lúcia caminhando com a vitória dela Aleluia Dois anos, pessoal Dependendo da pegada Dá meia volta agora, Lúcia Dá meia volta aí, Lúcia Vai lá Vai lá, ó Aleluia, 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 aleluia Glória a Jesus Meu tornozelo O que que é a sua artinha? Eu sentia muita dor no pé E o tornozelo parecia que estava meio duro Aí agora, na hora que eu estava marchando Eu sentia a dor sumindo E esmoleceu a junta Olha aí, que coisa boa Então, a pé, era duro o tornozelo? Parecia que estava se endurecendo E aqui, assim, na junta do joelho também Também E agora pode dobrar a perna Agora pode mexer o joelho O pé para lá e para cá Agora Faz um movimento aí, ó Agora pode mexer Você não fazia isso Eu não brincava com o pé assim Está todo dolorido Não está doendo nada Subiu tudo Vamos aplaudir a Jesus Ele é maravilhoso Irmãos, a coisa é muito bonita Daqui a pouco nós vamos orar E Deus vai curar Agora você tem que se ligar Bem-aventurado o povo que conhece o dom festivo Ou o som festivo Aí o que vai acontecer? Vai andar na luz da palavra de Deus Da revelação da face de Jesus Quando fala face do Senhor É a revelação da palavra Você está vendo o retrato dele Para você naquela palavra Agora nós vamos para Romanos Que eu comecei no culto anterior Um estudo aqui pequeno Mas muito importante Que vai mudar a sua vida A gente só tem que fazer você entender Como usa a fé Deus dá fé para qualquer pessoa Não é a fé natural Essa todo mundo tem Mas não produz cura Nem libertação Nem uma operação sobrenatural Que se chama milagre Quando Deus vem e abençoa A fé que produz a libertação A operação de Deus Ela vem por ouvir a palavra de Deus E a Bíblia diz que ela é uma certeza Que vem ao nosso coração De que aquilo que nós precisamos É nosso Então nós vamos determinar E vamos tomar posse da bênção Aqui em Romanos 5, 17 Eu falei no culto anterior Eu vou pegar ele Para você entender o versículo seguinte Eu só dei no culto anterior Esse aqui Mas não vou explicar tudo Não só uma pequena pincelada Porque se pela ofensa de um só A morte reinou por esse Muito mais Os que recebem a abundância da graça E do nome da justiça Reinarão em vida por um só Jesus Cristo Lido assim você não entendeu nada Entendeu? Mas não compreendeu Aí eu entendi isso Olhou Mas o que você aprendeu? Eu não entendi ainda Aí você vai aprender agora Aqui direitinho Porque se a ofensa Pela ofensa de um só Está falando de Adão Quando ele pecou A morte A natureza do diabo E todo o poder maligno Reinou por esse Então por causa daquele pecado de Adão Que ele Ele não foi enganado com a Eva Eva conversou com o Satanás E quem conversa com o demônio É enganado O bicho é muito maroto Muito esperto Ele passa você para trás Com o diabo não se conversa Ele preende e manda ele embora Mas eu já vi pastor perguntar Qual o seu nome? Sim, pode perguntar Mas ele está na hora ungido com Deus E ele então faz o demônio Confessar o que está fazendo E todo mundo vê que a coisa é verdadeira Agora não é para você conversar E ficar dialogando com ele Como fosse um amiguinho Não Ele vai te passar a perna Você vai ficar contaminado E cheio de problemas Não tem uma pessoa Que vai nesses lugares Que volta vazia Ela volta acompanhada E como é que faz? Tem que libertar a pessoa Tem que mandar o mal embora Aí diz que a morte Entrou por ele Aqui no mundo Mas diz assim Muito mais A morte não só entrou Reinou Mandava e desmandava Pega essa palavra Reinar É isso né Muito mais Os que recebem A abundância da graça O que é a graça de Deus? Os teólogos dizem Que é um favor imerecido Ah Ajudou muito E qual favor que nós merecemos? Nenhum Então Não falou nada A graça de Deus Para mim Ele é um mover de Deus Em nossa direção Que faz a gente Mudar de cabeça Alguém mudou a nossa cabeça A gente está fazendo coisa errada Aí a graça de Deus Vem através de uma palavra Que alguém de Deus lhe dá Ou você lê na Bíblia Ou assiste no programa Não Não vou fazer isso não Quero nada com o diabo Aí naquela hora Você toma uma posição Ele para de reinar Na sua vida Você manda ele embora Mas a graça de Deus Você vai reinar por ela Presta Mas É muito mais O que recebe A abundância da graça Você tem que receber Abundância Não é só um cheirinho não Tá? Você tem que receber Abundância Você tem que estar Cheio da graça de Deus E a abundância Do dom Da justiça de Deus O que é a justiça de Deus Missionário? É quando Você aprende Que Jesus levou Os seus pecados E você está desesperado Eu vou para o inferno Eu pequei Eu fiz o que não devia fazer Não devia fazer mesmo Mas aí você vê Que Jesus já levou Olha, se ele levou Não tem que levar Aí você aprende Que se você confessar Os seus pecados Ele, o Senhor É fiel e justo Para lhe perdoar Os pecados Perdoa todos eles E faz mais Ele é purificar De toda injustiça Então aí você Manda aquela tentação Embora Você fica liberto A abundância A abundância da graça E a abundância Do dom de justiça Faz você praticar A justiça Isso que é praticar A justiça Você está doente Como a menina Que vamos ver daqui a pouquinho Lá do Rio Grande do Sul Aquela ferida Coitadinha Por causa da vacina BCG Não vi falar De outro caso Mas também Eu não sei de caso nenhum Talvez os doutores Tenham ouvido falar De outras pessoas Que aconteceu Eu não tenho conhecimento Então Na hora que o pai Viu que o segundo médico O Perón Deu nada Começou a assistir O show da fé Ele aprendeu Vamos determinar Em 30 dias Não tinha mais nada Simplesmente Pelo poder de Deus Por que? Porque eles aplicaram A justiça de Deus Isso que você tem que fazer É como se tomasse um remédio Tem remédio Que o doutor manda tomar Durante um mês Tem remédio Que é só 5 dias Um antibiótico forte Ele diz Oh É um por dia só 5 dias 5 comprimidos Já vende a cartela Com 5 É por outro dia Você toma um Porque não pode tomar dois Nem três Vai fazer mal A palavra de Deus Não faz mal Você vai tomar Esse comprimido Até o mal sair Ou seja Vai confessar Em nome de Jesus Olha o verbo aitéu aí O exigir O determinar O mandar Esse mal tem que sair E vai sair Você pode ter certeza Que vai sair Continuando aqui Muito mais Os que recebem um dano A gravação do juízo Reinarão Depois da morte Não Em vida Por um só Não chama mais ninguém Na conversa não Só Jesus Ah, mas São Pedro Foi santo Nós todos Que aceitamos Jesus Somos santos A menos que você esteja Em pecado Aí você agora Virou Voltou a ser pecador Não Eu aceitei Jesus Fui perdoado Fui santificado Sabe o que é ser santo? Ser separado Para Deus Você não está mais Se envolvendo Com essas coisas erradas Tem gente Que ainda envolve Um pouquinho Porque está começando Agora Ainda não aprendeu Mas daqui um dia Nem em pensamento Ela quer pensar Coisa errada Então ela está Completamente Santificada Os que recebem O dono da graça Reinarão em vida Por um só Não chama Pedro Não chama nem a Virgem Maria Não chama ninguém Deus está dizendo Que é por um só Quem é que Por meio de quem? Jesus Cristo Por um só Jesus Cristo Está ali É aí que você vence Mas missionário Não muda a palavra Que não vai funcionar Aqui funciona É dessa maneira Que funciona Aí a matéria De agora Pois assim como Por um Assim como Por uma só Ofensa O pecado de Adão Veio o juízo Sobre todos os homens Para a condenação Porque Adão É o nosso Patriarca Todos nós viemos Dele E de Eva Aí o que acontece Vê o juízo Para a condenação Raça humana Está condenada Está separada De Deus Não tem jeito Tem Jesus já pagou o preço Vê o juízo Para a condenação Sobre todos os homens Sobre todos os homens Para a condenação Assim também Do mesmo modo Olha a facilidade Para o diabo entrar Não teve dificuldade Adão pecou O diabo entrou E todo mundo erra Por causa Do pecado de Adão Que esse mal está em mim Tudo bem Mas não presta atenção No restante agora Assim também Igualzinho Por um só ato De justiça Foi o que Jesus Que fez Veio a graça Sobre todos os homens Para a justificação De vida Justificação É um termo jurídico Significa Inocentação O juiz Tornou inocente Aquela pessoa Que estava sendo acusada Ah ela roubou Ela fez isso Não Ele fez o devido Processo Legal E concluiu Que aquela pessoa Foi vítima De uma trama Então declarou Ela inocente Justificada Jesus só fez um ato Ele morreu Ele sofreu A nossa doença E nós Fomos declarados Pelas feridas Dele Como curados Então fica bom Para você começar A mudar a sua vida Esse ano Pode ser o ano Da sua vitória Em nome de Jesus A miséria Não é para o ser humano Pessoal A Bíblia diz claramente A bênção Do Senhor Enriquece E não acrescentadores Não tem como acrescentar Ela enriquece Jesus disse Eu vim para que tenham vida E vida com abundância Isso não é mentira Isso é verdade Mas a pessoa Não é provocada A crer dessa maneira Mas no mundo é diferente Ele é provocada Através de um filme Na internet Põe lá uma mulher Com pouca roupa Põe um homem Talvez com pouca roupa Também Pro outro lado Se é tentado E a pessoa fica ali Porque é provocada Nós temos que provocar A pessoa A ser santo de Deus A ser curada Pelas feiras de Jesus A prosperar Para poder mostrar Que o nosso Deus Não é um Deus de miséria Nosso Deus É um Deus de prosperidade Você sabia Que com uma mão Se você tiver Muita terra Você fica Pô de rico Você corta uma mão No meio Pega a semente Põe para secar E cada semente É um pé de mamão Que você vai plantar Colheu Você não vende não Aí já tem Mais de mil mamões Ali Dois mil Aí você corta Aqueles pés Mais do que isso aí Você corta todos eles Junta a semente Aí haja terra E haja gente Para calçar de mamão Você vai produzir Muito mamão Segundo ano Você pode ficar Pô de rico Com um mamão só Aquele Deu uma colheita grande Depois planta Vai dar outra colheita grande E se plantar de novo Aí vai exportar Para tudo Com tal lugar do mundo Vai ser o maior exportador De mamão O Deus é um Deus De prosperidade Deus prospere a você Hoje Você pode começar A mudar de vida Eu vou mudar Chega de miséria Chega de sofrimento Chega de dor Chega de vergonha Deus vai dar a benção Para você Vamos ver o caso Da menina gaúcha lá Eu quero ver Eu não vi não Só li a sinopse só Por favor A Larissa nasceu Dia 28 de abril De 2010 E uns 15 dias depois Ela fez a vacina Da BCG E a partir daí Começou a nossa luta Quando ela aplicou a vacina Que eu vi que meio profunda Sabe Seria que ser Subcutâneo Só na pelezinha Eu levantei o bracinho dela Quando eu levantei o bracinho Eu vi que tinha um caroço Embaixo do braço E assim foi passando Até um dia o médico Dizia Isso aí foi um erro médico Daí ela começou a fazer um tratamento Até então Era um tratamento De seis meses E ok Ela estaria bem Passou seis meses De tratamento E nada E aquilo começou a crescer Começou a sair pra fora E estourou Nasceu mais uma bolinha Estourou Estourou aquilo ali Ficou um pulso Ficou algo assim Que era até Cheirava mal O médico disse pra mim Mãe O tratamento Que tinha que ser feito Já foi feito Agora Eu não sei mais o que fazer Aí eu vou ter que pesquisar Aquele momento Foi bem difícil Um médico dizer Que não sabia mais o que fazer O casal então Busca uma nova opinião médica E com apenas um ano e meio de idade A pequena Larissa Passa por uma cirurgia No braço direito E era pra ficar tudo ok Nesse meio tempo Ela tinha médico oftalmo Porque um dos medicamentos Podia causar problema na visão Consultas com otorrino Porque ela também podia Ficar com problema de audição Tirar todos os gânglios Debaixo do bracinho dela Só que a cirurgia não cicatrizou Passou a ficar úmido Averter água E não estava agindo Da maneira correta Aí lá vamos nós Meu Deus O que está acontecendo Buscando no Senhor E nós sempre orando Sempre buscando Assistia o missionário na TV Consagrava água Tomava Determinava Vamos orar Porque está amarrado Isso aí tem que ficar bom Por que não está ficando bom? Porque daí foi para biópsia Foram fazer exames Para ver qual a medicação Que teria que ser dada Três medicamentos E um deles Era a injeção Seriam 90 injeções Há mais de um ano Lutando pela cicatrização Do procedimento Os pais colocam A vida da filha Nas mãos de Deus Crendo que ele fará O impossível Eu comecei a falar Para o Senhor Senhor Tudo que a tua palavra diz Eu tenho praticado E o diabo tem me calado Como é que eu vou dizer Para alguém Que o Senhor cura Se o Senhor não está curando A minha filha Eu quero ver o Senhor Agindo na vida da minha filha Eu quero a cura Da minha filha, Senhor Daquela noite em diante Daquela oração Foi 35 dias E cicatrizou Secou O que não aconteceu Em quase Três anos De tratamento Em 35 dias A cirurgia cicatrizou E ela ficou totalmente curada A obra foi concluída por Deus Graças a Deus Cicatrizou E aí até quando voltamos Ao médico Depois ele olhou Viu que estava normal realmente E aquelas 90 injeções Que seriam necessárias Não foram Foram diminuídas O médico deu alta Pela cura dela Ola nunca mais teve problema Não teve sequelas Não ficou com sequela nenhuma Nem de audição Nem de visão Deus faz tudo perfeito Hoje Aos 13 anos Larissa é uma linda jovem Que ama falar de Jesus E das maravilhas Que ele fez na vida dela Olha, pra mim É uma realização Saber que Deus Pode operar um milagre Em minha vida Hoje em dia Graças a Deus Está tudo bem O meu braço direito Eu consigo movimentar Ele tudo direitinho Ela é um instrumento Nas mãos do Senhor Na escola Desde quando ela tinha Sete, oito aninhos Eu me recordo Que a professora dela E ela pedia Pra Larissa orar Dentro da sala de aula Na escola Sempre quando eu posso Estou evangelizando Estou levando pra igreja Vive uma vida normal Joga vôlei Mostra futebol Pratica exercício Eu não fiquei com nenhuma Sequela Graças a Deus Não preciso nem usar óculos Minha audição é boa Consigo falar Tudo direitinho A Bíblia diz que a gente Tem que plantar pra colher Nós plantamos A certeza que hoje Ia colher esses frutos abençoados Hoje estou feliz Por tudo que Jesus fez Na minha vida E eu quero mandar um abraço Pro missionário Soares Devolvi o abraço dela Irmãos É isso que nós queremos Que aconteça com você Com a sua família Busca o Senhor Enquanto se pode achar Nós estamos na época De encontrar Deus Seu problema resolve O que seria dessa menina Se Jesus não tivesse intervido O doutor fez tudo que podia O outro falou Não sei o que eu vou fazer Tem que aprender Pra poder tratar agora Mas Jesus já sabe tudo Ele olha pra você Agora E pode lhe abençoar Daqui um pouquinho Vamos orar Vamos pras missões Porque nós estamos Espalhando essa mensagem Pro mundo todo Esse culto Está sendo traduzido Em 14 idiomas Pelo mundo afora Por favor maestro Com 5 horas a mais De diferença Para o Brasil No fuso horário A África do Sul Tem até mesmo Um clima semelhante Ao nosso Calor durante o dia E com temperatura mais amena Durante a noite O país carrega também Muitas similaridades Com a alegria Contagiante Dos irmãos sul-africanos E agora Uma alegria ainda maior A de vivenciar O poder de Deus Diariamente Eu tive um derrame Que paralisou O meu braço direito Eu não conseguia Mexer esse braço Quando você sofreu Esse derrame? Foi há cerca De um ano atrás Eu não conseguia Mexer esse braço Ele ficava assim Pendurado o tempo todo Mas depois da oração Consegui levantá-lo Olha só irmão Antes você não conseguia Fazer isso? Não conseguia O milagre está acontecendo Em sua vida Em nome de Jesus Aleluia O patrocinador Que entende E aceita o chamado De Deus no coração É parte de uma obra Que abraça irmãos Por todo o mundo O chamado Ele é algo muito forte Porque quando eu fui chamada Mesmo Queimou meu coração De um modo muito forte Aí eu decidi Fazer o patrocínio Ser patrocinadora Do Show da Fé E eu fiz por amor Por amor ao Evangelho Então eu fui chamada mesmo E no momento que eu fui chamada Deus fez a diferença Na minha vida Eu tinha Enxaqueca seis anos E Deus me curou Através do Show da Fé Da vida do missionário Ai Soares Meu filho Estava nas drogas Foi liberto Meu filho Estava no crack Deus fez uma obra linda Ele se batizou A gente serve a Deus E Deus tem feito maravilhas Através do meu patrocínio O avivamento do Espírito Santo É diário E vivido Por aqueles que creem Buscam e esperam No Senhor Deus Nós temos um grupo De pessoas Que patrocinam As nossas programações Pelo mundo Você não imagina Que todo dia Nós estamos Em milhares de lares Em centenas de países Ao total Nós atingimos Praticamente todos eles De uma maneira Ou de outra E pessoas Estão participando Por exemplo Em toda a África Nós temos Na língua árabe De seis a sete da noite O horário do Cairo O programa Em árabe Para atingir todos eles Dali da África E do Oriente Médio Vai até o O Iraque Um pouquinho mais além também Então isso é uma benção Uma hora Na língua deles E as pessoas Entram em contato Conosco Pedindo oração De tudo quanto é jeito E ali Noventa e oito por cento É muçulmano Pessoal Alguns são radicais Até os radicais Pedem oração Depois nós temos Por descendo a África Em inglês E na outra língua Chamada Suahili Então nós atingimos Todo aquele continente Falando da palavra de Deus Suahili é uma língua Local de várias nações É uma língua de É tradicional deles E nós estamos ali Falando do poder de Deus Temos outras partes do mundo O mundo russo Pelo mundo hispano Para toda a América Latina E nos Estados Unidos também E tudo isso está arredondando E muitas graças a Deus E se Deus toca você ser patrocinado Não diga eu não posso não Porque olha o que diz aqui Segundo aos Coríntios 9, versículo 10 Ora Aquele que dá a semente É o que semeia Se ele chama você E está dando a semente Se você come Você estragou a semente Mas se você planta Olha a semente de mamão Que eu falei Vai produzir E depois que ele dá a semente Para comer Também dá-se E pão para comer Se ele dá a semente Ele dá o pão para você Você não precisa comer a semente O que é o pão? O entendimento da palavra Aí que está a revelação Também multiplicará A vossa sementeira E aumentará os frutos Da vossa justiça E para quê? Para que em tudo Enriqueçais Para toda a beneficência Deus quer que você enriqueça Para fazer obras de caridade Beneficência É a arte de fazer o bem Para uma pessoa A qual faz Que por nós Se tem graças a Deus Ou graças a Deus Que me ajudaram Bendito seja Deus Por isso Missionário Como é que eu faço Para ser um patrocinador Já sentindo o coração Eu vou pedir Para dar a sua oração Para você A oração do patrocinador E esse papel branco É o papel da inscrição Aí você preenche O papel branco aqui E aqui coloca O seu pedido de oração Hoje você não precisa Contribuir Para o patrocinador Você pode depois ir no banco Na lotérica Tem toda a informação aqui E contribuir Para você poder então Nos ajudar Essa cartela é sua E se eu não me tornar patrocinador Não tem problema Estou dando para você de presente Pode levar e pensar E se Deus convencer Você preenche Não Você então Pode ficar com a cartela Para você E você que está em qualquer lugar Como é que eu faço Para pegar a informação Esse QR Code aqui Explica tudo Pega o seu celular Coloca ele no modo foto Para tirar um retrato Domicionário Não tira Olha do lado assim Nesse QR Code Coloca o celular sobre ele Ele Como se fosse tirar o retrato Ele vai encher a sua tela Aí você olha Apareceu a linha amarela Você dá um toque Dá toda a informação Como você ajuda No cartão de crédito Na transferência bancária Ou na lotérica Lotérica Você vai chegar e falar Para o caixa Eu quero fazer um depósito Depósito Doação Para o show da fé Convênio 30 91 20 65 Repetindo 30 91 20 65 Só isso aí É o bastante Em nome de Jesus Ou faça um Pix Que hoje está muito em moda O Pix Que é esse QR Code Que está aqui Você pode fazer agora E Deus vai cumprir A palavra dele Enquanto eles estão Preenchendo Maestro Vamos à primeira pergunta Para ajudar algumas pessoas Missionário O que acontece Se a pessoa é curada E não der testemunho Olha Eu digo o seguinte Jesus disse Aquele que se envergonhar De mim Eu vou me envergonhar dele A pessoa não dá um testemunho Por que? Que ele é mal agradecido Não Que ela tem vergonha Ah eu vou aparecer na televisão E não sei lá mais o que Os outros vão ver Que eu estava com esse mal Não Vão ver que você está Mas não está mais O pior Se eles vissem Que você estava E continuasse E Jesus disse Quem se envergonha dele Vai envergonhar Então Se ele envergonha de você Como é que vai abençoar Segunda pergunta Missionário Por que resultamos Em pedir a ajuda De Deus Sendo que ele é o único Que pode nos salvar Relutamos De pedir a ajuda A ele Também não sei Eu falo com Deus A toda hora Eu bendigo a Deus Estou sempre em contato Com ele E com a palavra dele E olha Me ajuda bastante Vamos agora Abrir o coração Missionário Meus dias Têm sido difíceis A cada dia que passa Minhas dívidas Se acumulam E por mais que tente Encontrar um meio De quitá-las Não encontro Com isso Fique em uma situação Vergonhosa Preciso de ajuda espiritual O que devo fazer? Olha Você tem que pedir A Deus uma direção E crer Você não precisa viver Você tem que crer É como o pai e a mãe fez Estava fraquinho a fé dele Mas foram orando Orando, orando Aí tomaram a posição E se não tivesse tomado Só Deus sabe O que ia acontecer Com a menina Então você tem que Pegar a palavra O que você determinar Exigir No nome de Jesus Ele disse Eu o farei Aí você crê Que ele vai fazer Isso aí está em Marcos 9 11 22 Que diz assim Tem de fé em Deus Fé é necessário Porque em verdade Vou dizer Que se alguém Disse a esse monte Ergue-te daqui E planta-te no mar E não duvidar No seu coração Está falando da coisa Mais impossível Mas é possível E não duvidar No seu coração Mas crer Que se fará O que diz Tudo que disser Lhe será feito Aí você recebe a benção Deixa eu falar Da nossa TV Que você precisa Ter na sua casa Sei que tem criança Em casa Adolescente Ou que o casamento Está com um problemazinho Aí Não deixa a coisa Cair pro lado Da separação Não Vamos agora Ver a nossa TV Fala pra nós Zé Maestro Eu tenho a nossa TV Desde 2007 Tem os programas Da igreja Na nossa casa A gente tem Por exemplo Está passando Alguma aflição Ali a gente Está ouvindo O pastor Jaime O missionário Inclusive tem um neto Que estava sentindo dor E ele chegou em casa E ele é ouvindo Ali o programa Do show da fé No momento O missionário orou Ele foi curado Ele sentiu alívio Foi uma benção Ele estava com Depressão O moleque E ele foi curado A nossa TV É uma benção Viu Porque Ali a gente assistindo A programação A gente Desorientado E ali Ouvindo a palavra De Deus A gente é abençoado A gente tem Aquele conforto Da palavra de Deus Nosso coração É muito bom A nossa TV Eu vou pedir Pra dar esse papel Pra quem não tem Ainda De graça Se você quiser Mais informação O telefone Está aqui 0800 301 40 00 Ou você destaca Também aqui E põe seu primeiro nome Seu telefone Melhor hora de ligar Que nós vamos ligar Pra você Pra você ter A nossa TV Com você Agora eu vou Fazer oração E você que Precisa da oração É do braço Missionário Eu queria oração Pelos meus braços Eu tenho artrite Artos Tendinite Tirei um acidente Tirei um acidente Fiz uma cirurgia Não consigo levantar O braço Mais do que isso Mas O moço daqui Foi ofendido Na cirurgia Então Então vamos fazer oração Pra ele ser curado E você Você do braço Vem aqui na frente Os outros ficam Tudo em pé O braço Não fazer oração Aqui Eu e o pastor Jair Todo mundo Fica em pé Que nós vamos orar Se é braço Vem pra cá Pra frente Se receber oração Especial Rapidinho Em nome de Cristo E todos os restos Nós vamos orar Onde você estiver Vai chegando Isso Vai vindo Porque Deus Vai abençoar Você veio de longe Pra receber essa benção Fica com o seu encheidinho Aqui na frente E venha Que Deus vai abençoar Hoje é seu dia Isso Agora vocês curvem a cabeça Fechem os olhos Que nós vamos orar E em seguida Eu oro O pastor Jaime Ora E Deus vai dar a benção Curve a cabeça Fecha os olhos E fala assim Senhor Deus Em nome de Jesus Eu estou aqui Para receber A tua benção O meu problema É este Fala pra ele agora Qual o seu problema Baixinho Ninguém precisa ouvir Isso Eu começo orando Pai Eu estou entrando Em tua presença Em o nome de Jesus Para como teu servo Abençoar essas pessoas Eu vou usar A autoridade Que o Senhor tem me dado Vou repreender Esse mal O mal Você vai sair Eu não estou pedindo Eu estou ordenando Você vai soltar Este homem Esta mulher Esse jovem E o parente E o parente Que está no hospital Ou em casa Sofrendo Ou no trabalho Ou viajando Vamos orar sério Agora Meu Deus Nós somos unidos Com cada pessoa Esse mal Esse mal Que está oprimindo Essa pessoa Onde quer que estiver Vai ser queimado Pelo teu fogo Agora Vai ser destruído E vai soltar Este homem Esta mulher O jovem A jovem A criança Oh meu Deus Obrigado Por aquela benção Lá no Rio Grande do Sul Mas tem não só lá Em todo o país Em todo o mundo Tem gente orando Agora Com problema Problema insolúvel Já fez tudo Que podia fazer E não conseguiu a cura Mas agora Nós ordenamos Oh mal Você vai sair agora Você vai embora Nós estamos falando Em nome de Jesus Chegou a hora agora Meu irmão Deus vai passar aqui Deus vai operar Você não desliga não Em nome de Jesus Diga assim comigo Em nome de Jesus Mais forte Em nome de Jesus É agora Em nome de Jesus Sai todo mal Na autoridade deste nome No poder que há neste nome Do alto da cabeça Vem comigo Seja valente E você tem que reinar em vida Por um só Jesus Cristo Não é ser dominado É dominar Isso e dizer ao mal Sai Manda embora Você está caçado Aqui na frente No braço É bursite É tendinite Ou seja o que for Osteoporose É sequela do acidente Sequela do AVC Sequela do tombo Você não levanta mais o braço Foi uma cirurgia Depois teve esvaziamento Manda esse mal Embora do seu braço Você que não veio Aqui na frente Mas você está com problema No braço Manda isso embora Em nome de Jesus E é problema na coluna É na cervical É na lombar É nas vértebras Onde estiver Lá no centro Da coluna É um tombo Que você tomou E ficou aquela dor No cóccix Lá no final Da coluna O dor Vai embora Agora Saia desta pessoa Nós exigimos Nós ordenamos Vai passando o Senhor Com teu fogo Vai passando o Senhor Com seu poder Vai passando Com a sua habilidade A sua capacidade De fazer milagres De fazer maravilhas De fazer com que o impossível Se torne possível Agora Ele é Deus do impossível Câncer Sai agora Câncer nos ossos Vai embora Neoplasia maligna Nos ossos Vai saindo desta pessoa Lá do sistema imunológico Lá do sistema linfático Vai saindo os nódulos Vão desaparecendo os tumores No poder Que é no nome de Deus É combate É combate Vamos juntos Você vence Você toma posse agora Em nome de Jesus Eu digo Sai 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 Esta doença autoimune Eu falo ao lúpus Que vai embora Eu falo em nome de Jesus Cristo O mal Sai daí É esclerose múltipla Esse vírus Tem que desaparecer Ele tem que morrer Em nome de Jesus É o HIV Nós mandamos embora Vamos juntos Estamos na batalha Isso Não tem feitiço Não tem bruxaria Não tem magia negra Não tem trabalho feito Não tem coisa mandada Tem coisa do mal Escondido aí É uma depressão muito forte Ela vem com ataque de pânico Ela vem com ataque de ansiedade Ela vem com aceleração no coração Com arritmia severa O mal vai embora Ansiedade Vai embora Pânico Vai embora Medo Vai embora Conflito na mente Confusão nos pensamentos Vai saindo em nome de Jesus Qualquer obra de bruxaria De feiçaria De magia negra Estamos desfazendo agora Isso O fogo está passando É a virtude do Senhor É o poder do Senhor É a habilidade desse nome É o poder desse nome Que eu digo Sai Toda dor A inflamação Na junta Nas articulações Nos tendões Da coluna Da perna dessa pessoa E quem está com problema Na perna agora É o joelho É que está baleado É o joelho Sem cartilhar Sem líquido É artrose No joelho Vai embora Mal Sai da batata Da perna Sai do tornozelo É o calcanhar Que parece que tem um prego Que essa pessoa está pisando No prego Eu digo Mal Sai Vai embora Desapareça Em nome de Jesus Levante suas mãos A Bíblia diz Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Receba dos dons de curar agora O dom da fé Da operações de maravilhas Que bênção está passando Se você segure a sua bênção Tome posse dela agora Em nome de Jesus Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Eu tomo posse Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Aqui na frente Olha para mim aqui Mexa com o braço Você para todo mundo Isso aí meu irmão Gostei de ver Foi mexendo logo no braço Levante o braço Em nome de Jesus Vai fazendo movimento Vamos aplaudir o Senhor Jesus Pessoal Isso É o seguinte Vocês foram atacar O povo de Deus Há muitos anos Mais de 3 mil anos atrás E quando chegaram Com aquela pompa Com aquele poderio Aquela imensidão De gente com a areia do mar Eles tremeram Por que? Está escrito aqui No versículo anterior É o versículo 5 Salmo 48 Vou falar dos 6 Víram-no E ficaram maravilhados Ficaram assombrados E se apressaram em fugir Na hora Vão embora Que não dá certo para nós Ficaram assombrados Mas tem um caso Que me fez Que é o seguinte Olha Você que é mulher Sabe o que eu vou falar Eu não sei Porque graças a Deus Não sou mulher Sou homem Então vai sim Ele fez o homem e a mulher E se fosse mulher Dizer graças a Deus Sou mulher Cada um tem que ficar feliz Com o que Deus fez Que vai dar conta a Deus O corpo nosso É tema de espírito santo Do homem e da mulher Também é Tá bom? Não mude as coisas não Aí Deus diz aqui Olha Tremor ali os tomôs Ficaram tremendo Quando viram o anjo Ali se desesperaram E dores como de parturiente Os homens tiveram dores Igual de parturiente Você imagina agora Quem já viu uma senhora Entravar de parto Com aquela que não aguenta Então que berra mesmo E berra A coisa fica séria Deve rir como eu ri agora Que eu imaginei Toda que ele fez Que as autoridades ali Tremendo e berrando Que viram Jesus Imagina quando ele voltar Na sua glória Anticristo reúne Todo o poder do mundo Ele vai vir E o homem começa a tremer Começa a gemer Igual de parturiente Só vai fazer assim Só isso Vai dissolver todinho Nosso Deus é tremendo Se ele fizer Para a sua doença Pode ser um câncer Com metástase Meu irmãozinho O seu mal já está tremendo Diante dele O que eu faço missionário Como eu posso dar benção agora Ore sério Manda esse mal embora E olha Deixa eu falar a você Que é um patrocinador Estou precisando da sua ajuda Olha Nós estamos agora Hoje é sexta-feira Mas semana que vem Até a próxima sexta-feira Que quinta Que é o perigoso Nosso mesmo Eu preciso que todos vocês ajudem Depois temos pagamento Mas não como esses violentos E você que é pela primeira vez Pega o seu celular Missionário Eu vou ajudar Que esse programa merece Glória a Deus Que falou o seu coração Você pega o seu celular Põe no modo foto Para tirar uma foto Não minha Do QR Code Enquadra ele Não tire Vai aparecer uma linha amarela Você bate Abre toda a informação Pelo cartão de crédito Transferência bancária Pela lotérica E também pelo Pix Lotérica Vai qualquer um Indica para o Caixa Eu quero fazer um depósito Doação Para o Show da Fé Convênio 3091-2065 Convênio 3091-2065 E Pix Aí está o Pix Que está mostrando para você agora Você pode fazer E Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Amém